Bom dia galera, bom dia, são 10 e 7 da manhã, hoje dia 23 de março de 2015 Estamos na rodovia Regis Pitegurto, cidade de Registro, estado de São Paulo, fundo sentido de São Paulo Esse vídeo aqui eu vou fazer mais para a galera que dirige automóveis Direcionando algumas dicas aí de como dirigir automóveis em rodovia Haja visto a rodovia ter um grande tráfego de veículos pesados, veículos de grande porte, digamos assim Cuidado, ao você dirigir um automóvel, uma rodovia é redobrado Você tem que ter muito mais cuidado que você dirigir em uma área central, uma área urbana Haja visto você, é evidente que tem como natural caminhoneiros imprudentes Que não respeitam os veículos menores, não respeitam o motociclista E se acham o dono da rodovia por estar com um veículo de maior porte Mas o código nacional tanto diz que o veículo maior tem que cuidar do veículo menor Isso teoricamente né Porque você analisando você vai ver que ninguém faz isso O maior quer sempre empurrar o menor para fora Se dane o menor E eu vou dar algumas dicas aí Para quem costuma dirigir em cidade, em área urbana E as vezes tem medo de sair para rodovia com automóvel Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos E já rodei por muitos lugares desse país E até fora do país Chile, Argentina Diversas estradas de várias condições adversas Diversas pistas Com todo tipo de condições Chuva, neblina, noite Cansado De toda forma E falo dessa forma para Como caminhoneiro Como caminhoneiro vê um automóvel na rodovia E como um automóvel deveria ver um caminhão Dirigir automóvel em rodovia Ele parece ser simples Porque você não tem lombada Você não tem estaleiro Você não tem cruzamento E isso É ilusoriamente A pessoa que vai dirigir o automóvel Acha que é mais fácil Mas Por incrível que pareça Não é mais fácil É bem mais complicado A rodovia Ela nos surpreende A cada quilômetro que você anda Principalmente em rodovias que você não conhece Tendo depressões Buracos Objetos da pista Desnível de acostamento E Às vezes muitas retas Isso torna o motorista Sonolento É propício a distração do motorista Em rodovias com retas muito grandes O cara se autoconfia Vai mexer no telefone Vai Mexer no rádio Vai atender uma criança Tá brigando com a criança ali Discutindo Então Ele esquece que tá 120 130 por hora Que é uma coisa de Lápis de segundos Ele pode tá no meio do marco Então Isso É Causa muito acidente Devido a distração Pelo fato de ele tá rodando Uma pista de Reta e alta velocidade O que eu venho a dizer pra vocês É O pessoal que dirige automóveis Que vai pra cidade Que tem medo de ir pra rodovia Que não tem muita prática Procure sempre manter a distância De veículos pesados Com cargas De diversos tipos Pois Um caminhão Ele Ele roda muito Ele roda Muito mais do que um automóvel Você Às vezes Depara aí com um motorista Com carga excessiva Cansado Muitos às vezes Usam estimulantes Pra poder Atravessar noites E rodar dias inteiros Então você nunca subestime A capacidade De um caminhoneiro Que ele pode É ilegal Eu não vou dizer Que isso é uma coisa certa Mas Quem controla Quem fiscaliza Impossível São muitos caminhões Como tem motorista Prudente Tem os imprudentes Isso Falo em todas as áreas Da esfera Da humanidade Tudo que é lugar Tem o imprudente Então procure sempre evitar Andar muito colado Atrás de caminhões Bater uma distância Seja bastante segura Procure evitar Fazer manobras De risco Ultrapassar em curvas Ficar do lado Do caminhão Não manter a distância De segmento Mantendo faróis acesos Procure evitar Ficar no ângulo Morto do espelho Do caminhão Tipo do lado Da gabine Do lado direito Da gabine Onde o motorista Não tem visão Porque o caminhão O veículo alto Ele Tem muitos pontos cegos Também Como o automóvel Então procure sempre Estar bastante invisível E evite ficar Acompanhando o caminhão Do lado Da atrás Na frente Atrapalhando Atrapalhando Que eu digo Um sentido de Tirar o fluxo Do veículo Porque um veículo Um caminhão carregado Ele tem muito mais Dificuldade Em arrancar o veículo Em frenagem Do veículo Ele precisa De uma distância Bem maior Ele precisa De uma De uma Uma velocidade Maior Para poder Manter seu veículo Constantemente Daquela velocidade Então ele Ele necessita De mais espaço Para tudo Na rodovia Então evite Frear Bruscamente Na frente De um caminhão Evite andar Do lado Muito tempo Do caminhão Sem necessidade Procure sempre Se livrar Do caminhão Coloque na sua cabeça Talvez eu seja Um pouco ignorante Falar isso Mas a rodovia É de caminhão Pensa O caminhoneiro Pensa assim A rodovia É para caminhão Então é Esse tipo Da frente A serra Sobre rodovia Sobre rodovia Sobre rodovias perigosas Assalto Essas coisas Procure sempre Se informar Com a polícia Rodoviária Ou até mesmo Com os caminhoneiros Que estão sempre Constante No trecho E conhece bem A rodovia Não custa Não custa Parar No poço Perguntar Para o caminhoneiro Como é que está A estrada Como é que está A rodagem Se está bem Se está indo bem Se tem algum problema Adiante Evite trafegar Evite não Não trafegue Pelo acostamento Porque É um lugar que Não é para trafegar Você pode Às vezes De uma pequena fila Querer ultrapassar Um caminhão Pelo acostamento E o caminhão Você ficar num ponto cego Ele tirar o caminhão Para o acostamento Você pode bater E Preste muita atenção Sempre com as duas mãos No volante Firme Não rode Com grande Grande descarga horária Porque você O automóvel Ele cansa muito mais Que um caminhão Porque você fica Muito tenso Devido a velocidade E a proporção menor Do veículo Do caminhão Então isso Às vezes É Ocasiona Uma fadiga Bem maior Do que você Está dirigindo Um caminhão Procure Parar Fazer paradas De duas Cada duas horas Fazer uma parada De quinze Vinte minutos Dar uma esticada Nos músculos Se estiver Se estiver muito cansado Com fadiga De rosto De sol Procure se tiver sol Usar um óculos Protetor solar Nos olhos Um óculos Que protege Procure sempre Visualizar A parte Sempre do seu veículo A parte Quem vem atrás Quem está na frente Mantenha-se sempre atento Porque Caminhões Hoje em dia Desenvolve Altíssimas velocidades Embora não deveriam Deveriam seguir Conforme manda a lei Mas como disse Existem muitos Poréns Cargas horárias Excesso de velocidade De todas as partes De automóveis E nunca experimente Fazer ultrapassagem Junto com outro caminhão Que está ultrapassando Um caminhão Porque Às vezes você pode Acabar se envolvendo Num acidente Junto com outro caminhão Às vezes o caminhão Está ultrapassando Você pega a carona Para ultrapassar De repente Não vai dar tempo Para você Você acaba se envolvendo Procure sempre Saber das condições Da via Se há muito buraco Se tem Pedágio Se tem ponto de apoio E Nunca relaxe Demais Numa Viagem longa Assim No volante Se autoconfiar Desenvolvendo Alta velocidade Em retas Porque às vezes Um pequeno buraco Um pequeno desnível Às vezes com chuva Eu vejo Muitos acidentes Com chuva Em curvas Isso aí é imprudência Automóveis Que desenvolvem Altíssima velocidade Como essas caminhonetes Essas SUV Eles acham que estão Como se diz Estão Invulneráveis A acidentes ali Devido a ser um carro De grande potência Com freios ABS Discos Etc Então desenvolve Altíssimas velocidades Utilizando esse automóvel Em sua totalidade De rodovia Chegando em curvas Com pista molhada E rodando O que eu mais vejo Na minha profissão De mais de 20 anos De estrada É dia de chuva Muitos acidentes De automóveis Em curva Procure diminuir A velocidade Um pouco Para que você Não tenha Surpresa Em pista Com molhada Com óleo Às vezes Muitas saídas De postos De gasolina Curvas Subidas Serras Decidas Os caminhões Eles às vezes Abastecem muito diesel E Derramam Botículas De diesel Pinga diesel Do tanque Em curvas Devido a inclinação Do veículo Isso aí Com chuva Vira um sabão É muito complicado Você Dirigir com chuva Em curvas Em alta velocidade Isso aí É uma coisa Que eu vou falar Mas é que Raramente Muita gente Ouve isso Só vai pensar Depois que rodar Numa pista E bater no posse E ainda fala Nossa graças a Deus Se machucamos Só dando os materiais Mas ninguém Quer dando os materiais Ninguém quer se machucar Porque a discussão Desculpa do aleijado É a muleta Quando ele bate E não acontece nada Ele fala Graças a Deus Que não aconteceu nada Como que não aconteceu Aconteceu sim Você poderia ter evitado Às vezes Ter diminuído um pouquinho Mais na curva Alguma coisa Você poderia ter evitado Um grande acidente Tá bom Tem uma série de dicas aí Galera Tem estrada Mas essas aí São algumas principais Na sequência Eu farei outro vídeo Dizendo algumas coisas Diferentes E tal Mas procure sempre Manter as mãos firmes Do volante A tensão Na estrada Sempre observar Os espelhos Observar Quem tá vindo Atrás Da frente Já é um bom começo Esse é um dos primeiros Vídeos que eu vou fazer Vou fazer uma sequência De cinco vídeos Para automóveis Em rodovias E vou postar Com um asterisco 01 02 03 04 No vídeo E Espero ajudar alguém E respeito Respeito a sinalização A sinalização Nunca está errada Siga a sinalização Que você vai ver Que vai ter uma Uma dirigibilidade Bem mais prática Você vai ter Muito mais facilidade Vai dirigir mais suave Mais relaxado Mais tranquilo Valeu galera Um bom dia Uma boa segunda-feira